Olha aí pessoal, olha a estabilidade do drone, sem mexer nele, show de bola! Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, para quem não me conhece, meu nome é Clayton Hoje estou trazendo aqui um box de um drone bem legal pessoal, é lançamento, esse aqui é o SMRC-IQ é um drone aí que acabou de sair no mercado e a Banggood mandou para mim aqui em primeira mão para poder estar fazendo aí um box, review e vários testes para vocês. O meu canal é o primeiro não só no Brasil, mas sim no mundo, ela está trazendo aqui para vocês e está mostrando todos os detalhes sobre esse super droninho aqui, bem legal e muito bonito. Está com interesse em comprar um drone desse pessoal? Vou deixar aqui embaixo na descrição o link e o cupomzinho de desconto para você estar aproveitando aí os melhores preços na Banggood. Se você não é inscrito pessoal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não ficar de fora de todos os testes que eu vou fazer com esse drone. Se você não é inscrito pessoal, se inscreva agora, para não ficar de fora, não só esse drone, mas vários outros drones também que eu vou estar trazendo para o canal aí, para a gente poder estar acompanhando. O dronezinho veio fechadinho na embalagem, chegou muito rápido, veio com aproximadamente 15 dias úteis. Fui taxado pessoal, fui taxado em 300 reais, infelizmente. Foi declarado aí no valor de 28 dólares, vou deixar aqui em cima a foto para vocês verem o valor da declaração, mas eu fui taxado. Por que 300 reais? Esses 300 reais já é incluindo o ICMS que é cobrado aqui no estado de Minas Gerais. Alguns estados não é cobrado o ICMS, então o preço seria aproximadamente de 150 reais somente a taxa. Como aqui cobra ICMS, aí seria mais ou menos mais 50%, que seria 150 mais 150, que deu no valor de 300 reais. Ainda assim, é um drone que compensa muito, você está comprando, porque lá fora custa muito mais barato do que o que é vendido aqui dentro do Brasil. Esse drone aqui, ele tem um alcance de 500 metros, segundo o fabricante, com transmissão de controle, e em distância de FPV é entre 300 a 400 metros, com tempo de voo de aproximadamente 20 minutos. Abri aqui na unha pessoal, ó. E vamos ver tudo que tem aqui dentro, hein. Veio nessa caixinha bonitinha aqui, ó. E-Cat 5. Bem legal. Vamos ver onde é que abre aqui. Aqui atrás tem algumas informações sobre o drone. E vamos ver onde é que abre. Olha aí pessoal, que maletinha bonitinha. Bem resistente, firme, ó. O zip aqui é bem diferenciado. Vamos dar uma olhadinha, como é que ele veio. Olha aí. Isso aqui é só uma espuminha solta aqui. Olha o drone aí pessoal. Que top. Vamos ver na parte de cima o que que tem. Tem alguns manuais. Aqui é pra você estar baixando o aplicativo através do QR Code. Tá? Você faz a leitura com o seu smartphone e consegue baixar o aplicativo. Aqui tem um manual com diversas instruções, né. E vários idiomas. Então pra você dar uma lidinha aí se tiver alguma dúvida. Aqui veio um saquinho com alguns acessórios. Vamos ver. Veio aqui um cabinho USB pra fazer o carregamento aí da bateria. Uma chave Philips. Pra fazer a troca das hélices. As hélices aqui são individuais. Tá ok? Então isso é bom porque se estragou uma hélice só, você faz a troca de apenas uma hélice. Então vem quatro jogos de hélices completos aqui, ó. Pra você estar fazendo a substituição. E as hélices são diferenciadas, né. A vasca é meio transparente. Olha, bonita, viu. Com a pontinha aqui laranja. Bem legal. Então tá aqui. Quatro pares de hélices, mas não vem parafuso. Reserva. Aqui está o controle. Bem bonitinho. Mas não tem aqui antena, tá. Antena externa, não tem. Então a antena deve ser na parte interna. Como vocês podem ver. Não tem. Aqui é só um adesivo em ilustrativo. Aqui ó, fala 2.4 GHz, tá. Não tem nenhuma telinha aqui na frente. Ele é de pilha. Vou abrir aqui pra vocês verem. A gente tá até com a pilha aqui dentro. Vamos ver se vai funcionar. Não vai. A pilha aqui parece que tá ruim. Depois eu vou ter que trocar. Mas vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe pra mostrar pra vocês aqui. A parte aqui ó. De trás você tira a foto. Grava vídeo. Essa parte de trás aqui é o retorno to home. Só apertar aqui. Essa parte de trás aqui. Essa rodinha aqui é a velocidade do drone, tá. A velocidade do voo. Você consegue aumentar. Esse lado de cá é pra você subir e descer a câmera. Tá ok? Bem legal. A parte da frente aqui é pra você ativar e desativar o GPS. Esse botãozinho de baixo aqui é pra você ligar o controle. Esse de baixo aqui é pra você fazer aí a decolagem automática e o pouso automático. Esse botão de cima aqui acredito eu que dê a você pra poder fazer alguma calibração. E esse daqui também deve ser algo do tipo. Depois eu tenho que olhar pra poder tá trazendo mais detalhes pra vocês aí. Legal. É um controlezinho bem bonitinho. Devia ter pelo menos uma talinha de LCD, mas tá bom. Tem bastante informação. Temos aqui uma bateria. Parece que o drone veio com mais uma. A bateria é de 2200 mAh. 7.4 volts. É uma bateria de duas células. Vocês podem ver. Tá? Bem legal. Dá autonomia de aproximadamente 20 minutos, conforme o fabricante informa. Mas vamos fazer os testes práticos pra gente poder acompanhar aí e ver se realmente ele consegue alcançar esse tempo. Ou chega o mais próximo possível disso. Você conectou na parte de trás aqui da bateria o cabinho USB que vem junto. E na outra extremidade você coloca aí o carregador de celular que você tem aí. Aí é só pôr pra carregar. E assim que tiver carregadinha, você pode colocar o seu dronezinho pra voar. E esse aqui é o drone, pessoal. Ó. Primeira vista dele aqui. Eu achei bem interessante. Aqui fala que é o iCat 5, mas o que tá escrito aqui é o iCat 8. Né? Talvez ele deve ter errado aí na hora de imprimir a gravação. Ó. Tá escrito iCat 8. Mas tudo bem. Dá que é o iCat 8 aqui, né? Tô chegando em primeira mão. Nem lançou ainda e já tô recebendo. Ai, ai. Vamos lá. Olha aqui. Aqui no drone dobrável. Motorzinhos brushless. Um motor muito bom, resistente e durável. Quem tá iniciando no Huawei recomenda comprar esse tipo de motor, tá? Que dura muito mais do que os drones que tem motores coreless. As hélices aqui, igual eu havia informado pra vocês, são trocadas individualmente, ó. É um gimbalzinho aqui de dois eixos. Assim e assim. Ele não tem, ele não tem entrada pra cartão, pessoal. Ele não tem entrada pra cartão, mas tem aqui na parte de baixo, ó, uma camerazinha de fluxo óptico, pra ajudar na estabilidade. E na parte de baixo aqui, ó, apertando o botãozinho, onde é que liga o drone, ó. Apertou e segurou, ó. Beleza. Aí o drone já ligou. Tem as luzinhas aqui, uns falzinhos dele aqui, bem legal, branquinha, ó. Vamos esperar fazer a calibração. Aí do gimbal. Aí, pessoal, ó. Parece que já calibrou, hein? Ó. Olha o tanto aí que o drone deita, ó. Legal, hein? Deita bastante e o gimbal não desarma, ó. Assim. E, ó, assim também, ó. Ok? Pros lados não tem, tá? Que seria aí o terceiro eixo. Mas é assim. E assim. E aí, pessoal? Tá gostando do drone? Quer comprar um drone desse aqui? Vou deixar aqui embaixo na descrição o link e o cupomzinho de desconto pra vocês tá aproveitando os melhores preços na Banggood. Show! Legal! Tem um acabamento bem interessante. Achei o design dele bem bonito, tá? A qualidade do material dele parece que é boa. Não é prêmio, tá? Mas tem uma qualidade boa. Tem um motorzão, né? As luzinhas aqui de LED aqui é bom pra poder conseguir enxergar à noite, ó. Bem legal. A parte de trás aqui é verde, na frente é vermelha. Vamos desligar ele aqui. Ah, aqui atrás aqui, pessoal, ó, mostra o nível de bateria. Deixa eu desligar ele aqui. Beleza. Aqui atrás, embaixo, ó, você consegue ver o nível da bateria nesses pontinhos aqui, ó, embaixo. Então, a ajuda bastante é você saber como é que tá a quantidade de carga da sua bateria. Vamos retirar ela aqui. Aí vem duas baterias. Bem legal, hein, pessoal? E aí? Tá gostando do vídeo? Achou o drone legal? Tem um drone desse? Tem desejo em comprar um? Deixe seus comentários aqui embaixo. O que você tá achando? Tá com alguma dúvida sobre esse drone aqui? Ou qualquer outro tipo de drone? Não tem problema, pessoal. Pode perguntar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo e ajudando todo mundo. Se quiser comprar um drone desse aqui, ó, lembrando, vou deixar aqui embaixo na descrição o link e o cupomzinho de desconto. Ó, vai ter um descontinho especial, viu? Para quem comprar através dos meus links aí e adicionar o cupom. Bom, o preço vai baixar bastante. Esse aqui é o iCat 5 da SMRC. Esse aqui é o iCat 5 da SMRC, tem a qualidade. E o iCat 5 da SMRC, tem a qualidade. Olhando assim por alto, parece ser uma qualidade boa. Mas vamos fazer todos os testes práticos para a gente poder ver a real qualidade dele. Se ele vai conseguir chegar aí próximo dos 500 metros com transmissão de controle e entre 300 e 400 metros com transmissão em FPV. Vamos ver também o tempo de voo dele, que segundo o fabricante é de aproximadamente 20 minutos. Ele tem uma câmera em 4K, em HD. Infelizmente, por não ter entrada para cartão de memória, a qualidade da imagem dele acaba diminuindo um pouquinho aí, porque a imagem é transmitida diretamente para o seu smartphone. E para quem quer comprar um drone aí, ó, de baixo custo, né, bom e barato, que tem GPS, câmera de fluxo óptico, tem um gimbal. Esse aqui é um dronezinho bem legal. Lançamento aí, ó. Estou trazendo para vocês em primeira mão, para vocês verem e acompanharem todos os testes práticos com ele. Legal, pessoal. Gostei. A maletinha dele aqui é bem bonitinha. Lembra um pouco aí a do DJI Mavic Mini, né, que tem esses compartimentos durinhos aqui já separados, muito bem organizado, para você estar guardando o seu dronezinho e está transportando aí com mais facilidade, né, e tranquilidade também, sem estragar. Legal. Depois eu vou fazer um vouzinho e vamos ver todos os detalhes sobre esse drone. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, fortalece bastante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Lembrando, toda semana tem vídeo novo, tem muito conteúdo, muita coisa boa chegando para o canal. Então, para você não ficar de fora de tudo que acontece, de tudo que passa aqui no canal, pessoal, se inscreva agora. Se quiser ser membro com apenas R$4,99, você vai ter direito a vários benefícios, né, pessoal? Incluindo aí grupos de WhatsApp, vai participar aí de sorteios de drones, entre vários outros benefícios. Se você quiser dar uma forçinha para o canal e ter vários benefícios, né, igual esse aqui, seja membro agora, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!